Em outra cidade do leste de Minas, mais um assassinato foi registrado no fim de semana. Na madrugada do último sábado, um homem de 46 anos, ele foi morto a facadas em Capitão Andrade. Aí uma mulher foi presa e um homem suspeito da ação criminosa, ele continua sendo procurado. O Lucas Alves está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou em Capitão Andrade, meio-dia em ponto aqui, Lucas. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Pra quem nos acompanha, a vítima é Ademir Dias Fé, um homem de 46 anos. O homicídio foi registrado na madrugada deste sábado, no bairro São José, na cidade de Capitão Andrade. Ademir chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, aqui de Governador Valadares, mas veio a óbito durante o atendimento. A vítima era conhecida no meio policial por suspeita de envolvimento em crimes, tanto em Capitão Andrade, quanto aqui em Governador Valadares. As informações da polícia dão conta de um casal, que são os principais suspeitos deste crime. E depois de rastreamento da polícia, eles encontraram na casa de uma mulher, encontraram uma das suspeitas dessa mulher, que foi localizada dentro de casa. Na residência, os militares perceberam manchas de sangue. De acordo com ela, ela disse aos policiais que as manchas pertenciam, sim, ao sangue de Ademir. Ela negou ter participação no crime, mas contou que o crime foi durante uma discussão entre a vítima, o Ademir, com o companheiro dela, no momento em que eles consumiam drogas dentro da residência. Ali, então, se tornou o companheiro dela também suspeito da ação, que foi procurado pelos policiais, mas não foi localizado. É, Lucas, você continua comigo aqui, a gente está falando de Capitão Andrade, porque essa ocorrência, ela teve um desdobramento, né? Teve um desdobramento. Uma casa foi incendiada onde moravam o homem e a mulher suspeitos desse homicídio em Capitão Andrade. E segundo informações, o teto da casa desabou e os cômodos foram consumidos pelo fogo. Que história é essa, hein, Lucas? Estou vendo na imagem ali? É isso, Nico. A casa que eu acabei de dizer, foi encontrado manchas de sangue da vítima do assassinato. Ela foi, mais tarde, incendiada. E tudo indica, pelo incêndio e pelo caso, de que foi um incêndio criminoso, né? O corpo de bombeiros foi acionado para o imóvel que pertence ao casal suspeito do homicídio, mas quando, segundo o corpo de bombeiros, o local, a casa, ficava a 40 quilômetros de onde estava a guarnição. Quando eles chegaram até o local, eles identificaram, viram ali, que o fogo já havia sido controlado pelos populares com a ajuda de um caminhão-pipa. De acordo com o corpo de bombeiros, o teto da residência desabou e o fogo consumiu todos os cômodos da casa. A mulher, como ela está presa, né, ela não estava na residência. E também o suspeito do homicídio, o homem, ele não foi encontrado pelos policiais, está solto, né, está na cidade, mas também não estava na residência. Então, volto com você. É, aí é alguém tentando fazer o papel da justiça, que não pode também, né, Lucas? É, que não pode também, né? Até porque se tem vestígios aí na casa, né, certamente seria periciado o local, né? É, discreto. Obrigado, Lucas. Daqui a pouquinho você está de volta. Capitão Andrade, que do lado aqui, ó.